A Casa Fradinho surge na década de 80, era da Dona Celeste e do Sr. Francisco Fradinho e portanto coincidiu também o nome do doce, que foi uma receita criada pelo Sr. Francisco, o Sr. Fradinho, e estando perto do mestre, tinha tudo a ver, portanto. O autor da receita, o Sr. Francisco, é do Alentejo, tinha alguma influência das receitas conventuais com a utilização da amêndoa e do ovo. O Fradinho consiste em amêndoa, feijão e doce toque, basicamente são estes três ingredientes principais. Portanto, isto é um ponto de açúcar, ao qual se junta amêndoa ralada e feijão cozido, triturado. Depois, a essa mistura, vai-se juntar no final as gemas batidas, portanto as gemas, junta-se tudo, envolve-se tudo e depois essa calda vai ser colocada em forminhas que são previamente forradas com esta massa que depois fica fininha e instaladiça. Um chá. Um chá, por exemplo. Um chá de ervas vai bem. Acho que é uma grande variedade de chás, desde os chás mais tradicionais a chás mais exóticos, e vale a pena experimentar. Um chá de ervas vai bem.